Olha, o conforto térmico é fundamental para o motorista, né? Quando ele está numa carreta, num caminhão, esse conforto térmico é vital para tudo. Nós estamos falando de uma empresa, Restifriar, que com 22 anos tem hoje um market share de 70% do mercado. Representada pelo Tobias Cardoso, a segunda geração de uma empresa brasileira que tem um trabalho fenomenal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tem muita inovação aí, não tem? Tem bastante inovação. Estamos aí na feira e apresentando nossos produtos. Nosso principal lançamento agora na Finatrem é uma geladeira de 100 litros para o caminhoneiro e a maior geladeira que tem para caminhões do mercado. Ela possui duas portas, tendo um freezer separado de 30 litros, um refrigerador de 70 litros, dois controles de temperatura para cada lado. É, sem dúvida, um produto inovador aí para o nosso motorista da estrada ter mais conforto em suas viagens. Também a nossa linha de climatizadores, hoje que estão presentes em todas as montadoras de veículos mundial. Também o lançamento do nosso Série 7 interno, que tem um reservatório de água interno, que é mais fácil de instalação, com mais eficiência e mais prático para o motorista dormir à noite e ter um conforto melhor nas suas viagens. E é muito interessante, para você ter uma ideia, não tem nenhuma montadora aqui que não tenha o produto da resfriar. As principais montadoras já saem de fábrica com o produto seu, não é isso? Sim. Por exemplo, a Volvo, desde 2003 nós somos clientes dele, hoje nós estamos presentes 100% na linha de produção do VM, FM e FH. No novo Mercedes Actros também, 100% com o climatizador da resfriar, a DAF, a Scania, a Iveco, entre outros. Isso é muito legal, uma empresa que nasceu de uma segmentação, porque o pai do Tobias era caminhoneiro. E vendo a necessidade, criou essa história e que hoje tem um trabalho maravilhoso lá em Vacaria, do Rio Grande do Sul, direto para o mundo. Isso. Roberto, ele é meu pai, ele era filho de caminhoneiro, depois ele buscou uma loja de acessórios de caminhão e depois veio a grande ideia do climatizador para o conforto melhor do motorista. Como ele já era motorista, ele sabia que o pessoal precisava do conforto, estar longe de casa, longe da família. Não é fácil, né? Muito obrigado, muito sucesso e o Feiras Negócio está à tua disposição. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá. Boa feira. Até já. Boa feira.